Fazendo meu bolo preferido junto com meu namorado. Essa receita é feita com arroz cru, então primeiro você precisa deixar o arroz de molho por pelo menos 5 horas. Lembra de tirar a água antes de colocar no chocador, hein? Coloca agora meia xícara de açúcar, mas aqui a gente colocou duas xícaras. Daí agora você usa 4 ovos e um iogurte natural. Coloca meia xícara de óleo e põe pra bater uns 5 minutos, porque tem que bater bem essa receita aí. A gente esqueceu de fumar, mas a gente colocou 100 gramas de coco. Gente, aí vocês colocam 1 colher de sopa de fermento, ó. E aí mexe, mexe, mexe bem rapidinho, viu gente? Despeja numa forma e aqui a gente untou com manteiga e açúcar, porque a gente queria que ficasse uma crostinha da hora por cima. Leva pro forno e deixa assar de 35 a 45 minutos. Ou até ficar douradinho. E voilá! Tadá! Ficou muito gostoso e douradinho. Podem fazer aí sem medo. E aí, vocês?